O torcedor do São Paulo se trancou no banheiro do Morubi e ficou lá o dia inteiro pra poder assistir o jogo e olha o que aconteceu. Clica no maisinho pra me seguir e confere aí se deu certo ou não. Ele contou toda a história, o que ele fez, onde ele passou, qual banheiro ele ficou e se ele foi pego ou não. Confere a história toda e aqui tem até ele conversando com o amigo dele naquele aplicativo de conversa, falando Cara, tô aqui, olha o que aconteceu, confere o vídeo aí e vê se ele conseguiu assistir o jogo do São Paulo ou não. Fala galerinha, hoje vou contar um pouco da minha saga para assistir o jogo da semi da Copa do Brasil. Segunda-feira fui na Casa Independente tentar comprar ingresso, pois os sócios torcedores compraram todos. Depois de ficar seis horas na fila, os ingressos lá também esgotaram e o desespero bateu, eis que tive a brilhante ideia de chegar às dez horas da manhã no estádio e me trancar no banheiro. Quando contei para meus amigos, eles não acreditaram, mas lá fui eu ficar oito horas trancado na cabine, sem fazer absolutamente nada, olhando para o teto, sem comida ou bebida, e ansioso para que nenhum segurança me visse e para que começasse logo o jogo. O tempo passou e chegou a hora de sair. Criei coragem e me joguei, que dia e que noite, a classificação veio e uma história que vou poder contar para os meus filhos. Deu certo, meu amigo, o cara não conseguiu o ingresso, ficou lá no banheiro e deu certo, o cara entrou e assistiu o jogo do São Paulo. Que história maravilhosa de um torcedor desesperado para poder assistir seu time jogando uma semifinal de Copa do Brasil, velho, história linda.